A gente vai começar agora a falar sobre o estudo da propriocepção. Então, mais uma vez eu quero agradecer aos convites, aos estímulos para mais esse desafio de falar sobre a propriocepção. E quando eu estava aqui me organizando para começar a falar, eu percebi que eu trabalho com a propriocepção há 30 anos. Olha só, eu fiquei, ai meu Deus! Porque, na verdade, foi em 1985, num congresso internacional de reeducação psicomotora, de psicomotricidade, que eu ouvi e prestei atenção ao termo propriocepção. E na época, esse termo era usado, e realmente ainda é muito mais usado, na reeducação motora, na medicina esportiva, e na verdade, na época, em 1985, quando eu comecei a entender um pouco o que era a propriocepção vista no ângulo da reeducação, eu pensei, e por que não trabalhar a propriocepção na educação corporal? Na parte, na época, eu estava já me formando em educação física, já trabalhava com dança, já dava aula de dança e expressão corporal, e me interessava realmente pelo estudo do corpo. E aí, eu me apropiei dessa palavra, desse estudo, e comecei realmente a fazer um trabalho desde esse tempo, e assim, foi muito interessante, porque realmente eu vou começar a me aprofundar a nível mais do estudo das neurociências, do estudo da propriocepção, mais recente, quando eu estava já fazendo a minha tese, mas, na verdade, eu já venho estudando a propriocepção, e é interessante que esse termo, propriocepção, ele foi criado pelo fisiologista inglês, Charles Sherryton, em 1906, a lei já faz um tempo, mas é interessante que quando a gente vai conceituar a propriocepção, porque o que o Sherryton fez, ele vai colocar os proprioceptores, são os receptores especializados no impulso aferente para chegar no sistema nervoso central e indicar ao cérebro onde está o corpo do espaço para haver um retorno como resposta motora. Então, assim, pensa bem, se a gente vai lá, no começo do século XX, estudando a propriocepção, mas só recentemente as neurociências vão se aprofundar mais nesse estudo e vão dar mais contribuições teóricas sobre a propriocepção. Eu me sinto muito feliz, me sinto muito contente de realmente participar desse processo histórico, que eu venho trabalhando há 30 anos na prática, no treinamento proprioceptivo. E eu fico contente também de poder agora, com esses convites e esses estímulos, vocês aí que estão estudando com a professora, que também me pediu, a professora Débora, que a gente já citou, que realmente eu fico muito contente de poder estar aqui agora falando sobre propriocepção e registrando esse estudo que eu venho trabalhando. Estou feliz. E aí a gente vai falar sobre propriocepção. E quando eu comecei a estudar, é tão interessante, quando eu fui pensar no conceito de propriocepção e que um dos conceitos é o Rigal, que vai falar, né? E aí eu fui ver que o livro do Rigal é em 1985. Então, quando eu fui para o congresso, estava realmente muito recente o estudo também da propriocepção na psicomotricidade, porque, na verdade, o que é o estudo da propriocepção na reeducação? Primeiro, só para a gente começar assim, rapidamente falando do conceito da propriocepção, que é o quê? Que são os receptores sensoriais especializados no movimento muscular. Onde estão localizados esses receptores sensoriais? Nos músculos, nas articulações e nos tendões, que indicam, eles vão enviar o impulso nervoso ao cérebro para que ele possa entender a consciência, entender onde é que está o nosso corpo no espaço. Isso é o trabalho dos próprios receptores, que é indicar essa localização. onde é que está o meu corpo no espaço, onde é que eu estou, sentir o corpo no espaço. Muito mais, sentir o corpo no espaço. Na reeducação, o que é que acontece? Na reeducação, quando um atleta é lesionado e que vai para o trabalho de reeducação, o que é que é isso? É que eles vão estimular os proprioceptores, que são os receptores sensoriais especializados na propriocepção, para que indicar aquele atleta, quer dizer, reorganizar a sua performance atlética. Por quê? Porque quando a gente está imobilizado, quando existe uma lesão, vocês sabem, quando a gente quebra o braço, uma perna, a gente reorganiza toda a nossa estrutura para as respostas motoras chegarem daquela forma, com aquele obstáculo. Quem já quebrou o pé ou quem já imobilizou o pé sabe que ele começa a andar de uma forma e que é a partir de quando termina o tempo daquela imobilização na perna, aí você sempre tem a sensação de que ainda tem um tempinho para se reorganizar. Uma pessoa que fica muito tempo deitada, porque teve fraturas, que não pode se movimentar, precisa de uma reeducação porque a musculatura, quer dizer, toda a resposta motora que o cérebro organizou tem que ser reorganizada. Então, isso é a função da reeducação motora nas pessoas que tiveram lesões, principalmente quando a gente fala da medicina esportiva. Então, se a gente começar a compreender o que é a propriocepção, o trabalho dos receptores proprioceptivos na reeducação motora, junto aos atletas ou às pessoas que sofreram lesões, que dificultaram a mobilidade, a gente pode começar a entender o que é o treinamento proprioceptivo nos formadores corporais, nas pessoas que trabalham no corpo e na construção postural consciente, que é esse o nosso trabalho. Se você pensar que a gente escolhe, porque a questão da propriocepção como resposta motora, que é o que a gente está querendo aqui começar a tratar, a falar, é exatamente, gente, essa escolha consciente do que eu quero construir na minha postura. Que movimentos, que posturas eu quero adotar conscientemente, a partir desse estímulo dos receptores sensoriais, porque eles vão indicar ao cérebro onde é que está o meu corpo no espaço e eu vou dar uma resposta motora consciente. Então é isso aí que a gente pode começar a entender o nosso trabalho de propriocepção. Então, para a gente compreender o que é a propriocepção, eu sempre uso no meu estudo explicar um pouco o que é a esterocepção e a interocepção. Porque assim você tem uma noção geral do que é, na verdade, a percepção humana, né? Então, para a gente se entender no mundo, a gente precisa entender que quando os receptores sensoriais são exatamente as estruturas que nos indicam, né? Que nos indicam o nosso estar no mundo. Isso é muito interessante. Então, a esterocepção, ela vai ser a capacidade que o nosso corpo tem de perceber estímulos vindo do exterior. Então, significa o quê? As sensações de calor, frio, né? Quer dizer, são as sensações térmicas, as sensações mecânicas de pressão, que seria exatamente o tato, a sensação de estar próximo a algum outro corpo, certo? E também as sensações de sons, sons vindo do exterior. Então, isso são estímulos que são detectados pelo corpo e eles indicam, esses estímulos vão indicar aonde é que você está também no espaço. Então, mais um elemento, né? Mais uma capacidade humana de se encontrar presente no aqui e agora no mundo. Então, a esterocepção, ela vai ser exatamente responsável pela nossa captação desses estímulos vindos do exterior pra gente, pra gente entender se a gente está com frio, se a gente está com calor, se a gente está sendo tocada por alguma outra pessoa ou objeto, certo? A esterocepção vai ser possível exatamente porque nós temos esses receptores que vão indicar ao sistema nervoso central essas informações externas de sensações térmicas, sensações mecânicas e sensações dolorosas. e é exatamente nessa leitura, né? Quer dizer, que essa informação chega, essa informação vem do exterior, chega e é tratada no sistema nervoso central e que ele vai indicar exatamente as respostas. Então, quando a gente fala de propriocepção, a gente fala de resposta motora, não é isso? Porque o cérebro vai tratar e vai indicar uma resposta a nível de neurônio motor, que ele vai responder como é que eu estou no espaço. Mas a esterocepção também tem respostas motoras. Se a gente imaginar que se você está sentindo um barulho, você vai parar pra ouvir, então é uma resposta motora, é uma resposta também de tratamento da informação sonora. Então, que vai gerar também uma resposta talvez da fala, que seria no caso da conversa, do diálogo, que seria na questão de fazer silêncio. Então, imagina que quando a gente fala do sistema nervoso, a gente fala da coerência do sistema nervoso, isso eu já tratei também, que é exatamente essa escolha perceptiva. A gente precisa fazer essa escolha, porque são vários estímulos que chegam ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala dos esteroceptores e os proprioceptores, às vezes a gente fica pensando, ah, são diferentes. Não, alguns, inclusive, já foi... já foi um estudo científico a respeito de que alguns esteroceptores assumem o papel de proprioceptores. Quer dizer, os receptores sensoriais que são especializados na esterocepção, eles podem também assumir funções dos proprioceptores. Porque também é quase a mesma coisa. Se a gente pensar assim, eu estou fazendo esse movimento, eu estou fazendo esse movimento com minhas mãos, as minhas duas mãos, e isso está vindo uma resposta motora, porque eu estou pedindo esse movimento. Quer dizer, houve um estímulo, um estímulo do desejo de fazer esse movimento. E o cérebro respondeu com os neurônios motores que estimularam esses movimentos na minha mão, certo? Mas acontece que eu estou olhando, estou vendo. Então, está vindo também estímulos esteroceptivos. Então, são proprioceptivos, porque eu estou sentindo as minhas mãos, fazendo esse movimento. Eles são também visuais, porque eu estou vendo as minhas mãos. Então, entende? Então, quando a gente fala de receptores sensoriais, normalmente a gente difere, porque são ações, né? Então, assim, são estímulos, são tratamentos de informação. Então, quando a gente fala da esterocepção, a gente liga direto as coisas mais exteriores, que são sons, que são sensações térmicas, né? E que são sensações dolorosas também. E a gente está vendo que, na verdade, toda a estrutura do organismo, ela fica pronta para essa interação com o ambiente, com o mundo, porque exatamente tem essas estruturas, para mim, os receptores sensoriais são eles que ligam realmente toda a nossa estrutura corporal ao nosso sistema nervoso central, que indica para a gente que a gente está vivo, e que, na verdade, é exatamente... São essas estruturas que estão localizadas para a questão do estudo da propriocepção, como já disse, nos músculos, articulações e tendões, mas que também, que elas também estão localizadas em outras, nas vísceras, né? Na pele, na pele a gente vai vendo aí, eu estou colocando aí para vocês, as estruturas, né? Quer dizer, essas estruturas especializadas, cada uma especializada na informação de um tipo, seja de dor, seja de pressão, seja de temperatura, é importante entender que todo o corpo, né? Ele é... construído por essas estruturas, e é assim que a gente pode dizer o nosso estar no mundo. Para o estudo da propriocepção, realmente a gente só vai se interessar nas estruturas localizadas na musculatura, nas articulações e nos tendões, porque são elas que vão indicar onde é que está a nossa postura, e são elas que no treinamento proprioceptivo a gente vai querer afinar como instrumento musical, não é isso? Então, por isso que a gente não entra no assunto nem de como é que a gente sente a dor, né? Nem como é que a gente sente as variações ligadas à esterocepção. Mas aí, dentro ainda do trabalho dos receptores sensoriais, a gente vai falar dos receptores sensoriais localizados no interior do corpo. Seria a interocepção, a outra capacidade humana de perceber o seu organismo no mundo também. Por quê? Porque a gente está falando exatamente dos receptores sensoriais que estão localizados dentro dos órgãos, que nos indicam como é que está o nosso organismo a cada momento. A cada momento, os receptores sensoriais que são os interoceptores estão indicando à consciência como é que está esse organismo vivendo no mundo. Não é isso? Então, a interocepção ela não é ainda nosso ponto de estudo. Eu trabalho, quando eu falo da interocepção no treinamento proprioceptivo, é para indicar aos alunos que eles têm estruturas que estão indicando o tempo inteiro como é que está o organismo. Como a gente já falou, se ele está com fome, se ele está saciado, se ele tem necessidades específicas de repouso, se ele está precisando de atenção específica. Quando a gente fala de interocepção, que ainda não é muito estudada pela ciência, que tem pouco estudo ainda ligado aos interoceptores, mas é que eu gosto muito de pensar no trabalho que há algumas técnicas corporais milenares como a yoga, por exemplo, como as técnicas budistas, que vão, que fazem uma escuta interna. E tem alguns exercícios e técnicas de yoga que o yoga é capaz de mudar os batimentos cardíacos, diminuir a sua pulsação. Isso é interessante, quer dizer, há um domínio há uma possibilidade de estar mais à escuta desses receptores sensoriais localizados no interior do nosso corpo. E eu acho assim, eu falo, eu sempre falo no treinamento proprioceptivo, por quê? Porque ele faz parte também da nossa escuta, de onde é que está o nosso corpo no espaço, o que é que a gente está ouvindo desse corpo. então isso é importante no estudo da propriocepção entender que existem esses interceptores e esses receptores sensoriais é interessante porque normalmente eles estão indicando, eles estão levando, porque o que é o receptor sensorial? eles são os elementos que nos indicam que constroem nossa consciência de mundo, de estar no mundo, não é? Tanto o visual, auditivo, que são os sentidos, o tato, tudo isso. Só que os interceptores, no meu ponto de vista, são interessantes porque eles indicam, por exemplo, vamos dizer que você esteja com sede, né? Então você, seus interceptores estão bem afinadinhos com um instrumento musical bem, bem gostoso, bem assim, funcional, né? Então ele vai indicar rapidamente que você está precisando beber água. O que acontece é que normalmente quando a gente está no dia a dia que os outros estímulos, os outros receptores sensoriais estão captando mais coisas, às vezes a gente esquece de ouvir o nosso organismo. E os receptores sensoriais que estão aí responsáveis por essa interocepção, eles ficam abandonados. Então, a sensação de fome e a saciedade, né? Quer dizer, você come rápido, você não dá tempo aos interoceptores de dizer ao seu sistema nervoso central, ah, ok, nós já estamos satisfeitos, não é isso? Se você esquece de sentir, por exemplo, se você está necessitando ir ao banheiro, se você vai e fica só prestando atenção nos outros estímulos, esquece, às vezes acontecem situações um pouco delicadas. Então, todas essas informações, elas são muito importantes. E é interessante também, quando a gente estuda os estímulos, por exemplo, a gente pode sentir o nosso coração, né? A gente sente as pulsações. E aí, quem é que sente essas pulsações? Os receptores sensoriais, eles podem indicar ao cérebro como é que está a sua pulsação, como é que está a sua tensão, pressão. Tudo isso é uma escuta. e quando a gente trabalha a propriocepção, que é o meu treinamento proprioceptivo, eu digo muito isso, a gente precisa ouvir. E ouvir também muito profundamente. Escutar. Escutar significa ter a intenção de ouvir, não ouvir por acaso, não é isso? Então, assim, essa necessidade vai trazendo mais consciência, mais consciência do teu estar no mundo. E quando a gente estuda a interocepção, a gente percebe que são os receptores sensoriais menos, são muito importantes e são menos estudados, são menos levados em conta. Porque quando existe, como eu falei desde o começo, que existe uma coerência de percepção do sistema nervoso, a gente chama que o sistema nervoso é um sistema coerente, ele trata várias informações que vão chegando e ele constrói uma percepção única, porque é essa coerência, você não pode, senão ficaria aquela loucura de pensar um estímulo aqui, outro estímulo lá, e a gente não trata essas informações de uma forma, não dá para tratar de uma forma isolada. e é isso que é importante a gente entender das três capacidades que geram percepção, que é a propriocepção, a interocepção e a esterocepção. Para a gente ficar um pouquinho mais assim, aprofundar um pouquinho nesse estudo dos receptores, eu indico que vocês façam um estudo se estão interessados realmente de entender essas estruturas um pouco mais aprofundado, mas assim, só para a gente entender que esses receptores estão localizados, como já disse, nas articulações, estão nos tendões, nos músculos, nos vasos, nos órgãos, nas vísceras, então assim, nas estruturas mais profundas, mas assim, o que é mais importante é saber que esses receptores, eles são especializados, cada receptor vai ficando especializado em algum dos estímulos que eles vão recebendo, são os mecanoceptores, os termoceptores, os nociceptores, os receptores eletromagnéticos, e os quimioceptores, então só para vocês entenderem um pouquinho, é um pouco, o objetivo disso é que quando a gente estuda a postura, o nosso estar no mundo, a nossa percepção do nosso corpo, da construção que é a nossa postura, é interessante perceber que essa construção ela é feita a partir dessa leitura desses estímulos, e eu falo que assim, quando a gente fala se a gente tem estruturas que nos indicam que essas deformações mecânicas, que são os mecanoceptores, eles indicam essas deformações, quando a gente fala deformações é só a mudança do estar físico, então existem os receptores sensoriais que vão rapidamente dizer ao cérebro, e houve uma mudança, houve uma mudança, que a gente detectou essa mudança, e nessa hora a gente entende o que é que a gente está fazendo, por quê? Porque a gente está lá recebendo essa informação, o cérebro está tratando essas informações. Aí se a gente for por os termoceptores, os termoceptores eles indicam as variações de temperatura, então, está mais calor, está mais frio, então eu vou ficar mais agasalhado, eu vou ficar com roupas mais ventiladas, então, essa é a função dos termoceptores, que vão indicando essas variações para a gente ir tomando nossas decisões, certo? Então, aí os nossos receptores, eles vão indicar as sensações dolorosas, e elas são muito importantes para a proteção do organismo, então, essas sensações, esses estímulos podem vir do exterior, que seriam essas sensações físicas ou químicas, né, porque são lesões que o organismo vai tratar, ou elas podem vir do interior do corpo, sensações de dor que dizem que estão aí informando que tem alguma coisa que está precisando ser tratada e ser olhada, né, observada. Aí nós temos os receptores eletromagnéticos, que são os que recebem esses estímulos luminosos, então, também a questão de ver, né, daí já é outra história, que é outro momento, também a gente estudar a função da visão na percepção, que a gente já falou um pouco no outro vídeo. e tem os quimioceptores, que são os responsáveis pelas alterações químicas, e eles são fundamentais também, porque é nessas alterações que a gente vai também percebendo o estado do nosso corpo. Então, gente, a gente vai voltar para o nosso assunto de propriocepção, mas eu quis fazer esse parêntese falando um pouco desses receptores, porque aí tem um monte, a gente falou agora sobre os receptores sensoriais, para exatamente que a gente comece a entender que é exatamente os receptores sensoriais vão indicar para a consciência onde é que a gente está no espaço, isso voltando para o assunto principal propriocepção, que não saímos nenhum momento, mas que na verdade quando a gente fala de quimioceptores, quando a gente fala de nossos receptores, aí a gente sai um pouquinho assim, no sentido de que a gente amplia para esterocepção e interocepção, mas assim, para falar de construção postural consciente, que é o primeiro assunto que a gente está começando a tratar, a gente vai falar que quando a gente para a gente falar de postura, a gente tem que falar da economia de energia, que corporal, que é o quê? Quando a gente constrói a nossa postura, a propriocepção, ela é uma busca orgânica de harmonia e economia de energia. Incrível, é, economia de energia sim, porque quando a gente constrói a nossa postura, a gente constrói a nossa postura para, é com o objetivo de economizar energia. E aí, só que, aí é que está um pequeno detalhe, que essa construção postural ligada a essa economia de energia, nem sempre é a melhor solução para o indivíduo. O que acontece é que essa escolha de qual é a melhor postura, ela nem sempre é feita no nível consciente. para a gente falar de movimentos de economia de energia, a gente tem que falar de movimentos privilegiados, né? Então, para a gente entender o que são movimentos privilegiados, como é que a gente escolhe esses movimentos, a gente pensa primeiro em detectar as tensões musculares, porque quando eu começo um trabalho de treinamento pro-observativo, a gente começa a ver aonde é que o teu corpo tensiona, quais são os músculos que são mais utilizados em forma de tensão. Aí a gente vai para o trabalho de saber detectar essas pequenas dores, aí são os nossos receptores, os receptores sensoriais que vão indicar para onde é que está doendo no teu corpo, e daí a gente vai começar a entender quais são as posturas adotadas para resolver o teu estar no mundo, que isso também é muito importante, e daí a gente sai, isso dentro de um trabalho de observação, a gente vai começar a detectar quais são esses movimentos e posturas privilegiadas, quer dizer, o que é que a gente está escolhendo para se relacionar com o Merleau-Potino, no seu livro Estrutura do Comportamento, ele fala do comportamento privilegiado também para uma economia de energia, e eu utilizo, quer dizer, dentro do meu estudo eu uso outro termo, eu uso movimentos e posturas privilegiadas para economizar energia, porque eu não estou falando nem no campo filosófico, nem no campo psicológico, é no campo realmente corporal, orgânico, eu estou usando as estruturas, é músculo, é ação, então essa ação, ela, claro, claro que tudo está ligado, a gente não pode falar de um, de um, de um, de um, de um, de uma postura corporal sem falar que é o indivíduo que escolheu essa postura para, para se relacionar com o outro, com o mundo, né, com o exterior dele mesmo, mas essas estruturas, esses comportamentos e posturas, eles são construídos, eles são construídos pelos próprios setores. quando a gente fala de postura e movimentos privilegiados, que a gente coloca, assim, o que é que o, a minha consciência e a minha capacidade pró-perceptiva está escolhendo como postura e movimentos do cotidiano, porque toda e qualquer postura que a gente esteja adotando em determinado momento, ela está sendo escolhida pela minha consciência, pelo meu estar no mundo para dizer o que é que você está querendo oferecer de você para o mundo. Então, normalmente, por que que existem leituras corporais? Isso aí é outro assunto que a gente pode entrar mais adiante sobre leitura do corpo, mas por que que existem tantas técnicas de leitura do corpo? Porque, na verdade, nós sabemos que essa estrutura corporal que a gente apresenta para o mundo são movimentos e posturas privilegiadas, que significa que eu escolhi e privilegiei sobre um monte de outras possibilidades de movimento e posturas para serem adotadas. Então, assim, falar de movimentos e posturas privilegiados é o primeiro assunto dentro de um treinamento proprioceptivo, porque a gente detecta onde estão as tensões, a partir do momento que a gente detecta onde estão essas tensões, a gente descobre que essas tensões corporais, musculares, elas estão sendo o nosso pseudoequilíbrio, como eu falei. Por quê? Porque ele dá um equilíbrio consciente, ele dá um equilíbrio para aquele corpo que está precisando daquele equilíbrio naquele momento e isso auxilia no primeiro momento, mas ele dificulta porque ele essa escolha, esse movimento, ele tem que ser mais consciente do que inconsciente. Ele precisa ser entendido e compreendido. Por que que eu estou? Se eu tenho uma tensão muscular nos ombros, por exemplo, é normal que se é esse o órgão que está sendo mais exigido de mim, eu vou colocar mais pressão nessa região e às vezes inútil, porque na verdade aquela situação que estava exigindo de mim aquela força, ela pode ter passado e eu estou ainda lá porque eu perdi a capacidade de ir e voltar na minha tensão muscular, na minha mobilidade, na minha escolha. Então assim, é interessante quando eu uso muito esse exemplo, que as pessoas que têm medo de serem atacadas ou que já foram, tiveram alguma experiência negativa de serem roubadas a bolsa no centro ou no local público, acontece que às vezes elas andam com a pressão segurando aquela bolsa que parece ali que é a vida todinha que está ali dentro da bolsa. E aí o que acontece? elas podem estar num momento num local que realmente necessitaria de uma atenção mais fina e às vezes não, às vezes elas estão num outro, mas meu Deus, por que eu estou segurando assim com tanta força? Porque elas perderam a capacidade de flexibilizar essa consciência de ir e voltar na musculatura e dizer aonde é que eu estou precisando relaxar, aonde é que eu estou precisando colocar minha atenção e realmente segurar a bolsa, por exemplo, com mais força. É interessante porque dentro de um trabalho de treinamento proprioceptivo a gente vai conseguindo flexibilizar a partir de uma consciência onde é que está o, vamos dizer, o teu movimento mais dentro do trabalho mais consciente, né? e que onde é que você está privilegiando esses movimentos? Às vezes tem pessoas que por uma história e aí a gente não vai entrar agora nesse detalhe de leitura corporal, mas é interessante também perceber sobre o trabalho de leitura corporal, por quê? Porque na nossa história e a partir do momento que a gente vai vivendo nesse mundo, essas escolhas musculares e posturais, elas têm uma relação direta com a nossa história pessoal. Então, uma pessoa que faz leitura corporal, ela facilmente, ela vai detectando aonde é que está a tua, vamos dizer, esses movimentos privilegiados, né? Aonde é que estão as tuas escolhas corporais? Uma pessoa que, por exemplo, é muito fácil, a gente se lembra muito disso, as pessoas que carregam o mundo nas costas, então aquela pessoa que a gente olha está com aquele peso nas costas, aquela responsabilidade, aquele outro que, para viver, precisa enfrentar o mundo, então abre o peito e vai à luta, né? Então, todas essas posturas, elas são escolhas, são escolhas que elas vêm muito mais dentro da linha do inconsciente do que da linha consciente e o trabalho do treinamento proprioceptivo é primeiro detectar onde é que estão esses movimentos privilegiados, essas posturas que a gente vem construindo na vida da gente e aí dizer é consciente? É isso mesmo que você quer? É essa postura mesmo que você quer mostrar para o mundo? E essa consciência, ela é feita a partir de uma de uma estimulação dos nossos proprioceptores, dos nossos receptores sensoriais ligados à propriocepção, à nossa postura, aos nossos movimentos, para poder ir indicando a nossa consciência como é que está vindo, né? Como é que está sendo escolhida as nossas posturas, como estão sendo escolhidos os nossos movimentos para a gente ir mais conscientemente a cada momento para o mundo? Então, é isso aí que é o trabalho de movimentos privilegiados. E para concluir esse vídeo, eu deixo aqui para você começar a refletir como é que está os teus movimentos privilegiados, o que é que você está escolhendo para apresentar ao mundo, né? Você como corpo. E são esses receptores sensoriais que estão indicando para a tua consciência como é que está o teu corpo. E essa escolha consciente, cada vez mais consciente, ela vai trazendo essa real economia da energia corporal. porque enquanto a gente estiver no pseudo-equilíbrio, a gente está gastando energia. Então, a gente sabe que quando a gente usa os órgãos de choque, como eu digo, as regiões musculares que são as que combatem e que nos asseguram o equilíbrio de estar no mundo, a gente vai tendo dor nas costas, a gente vai tendo dor de cabeça, a gente vai tendo dor no pescoço, dor nos ombros, a gente vai tendo algumas reações musculares que vão indicando, porque estão gritando, como eu digo, para a gente onde é que está centrando nosso combate. E quanto mais a gente está consciente da nossa postura, dessa construção postural, mais a gente vai tendo harmonia e a gente vai podendo ir tratando dessa economia energética de uma forma bem harmoniosa. Bom, gente, vamos terminando aqui, então, esse vídeo, lembrando para vocês que a gente fez um estudo de propriocepção, a diferença entre propriocepção, interocepção, esterocepção. A gente estudou também os movimentos e posturas privilegiados em relação às tensões musculares, isso já vai começando a mostrar para vocês a formação dessa postura consciente, como eu venho falando, e o vídeo seguinte, dentro do trabalho do estudo da propriocepção, a gente vai fazer a diferença, entender a diferença entre o que é a forma corporal e o que é a postura corporal. A forma corporal está mais ligada à herança biológica, aos momentos vividos, às variações que o corpo vai vivendo ao longo do processo de estar vivo neste mundo aqui, agora, e a postura são escolhas. Então, eu concluo esse vídeo dizendo para vocês que estudem essa primeira parte, deem uma lida sobre os receptores sensoriais, estudem mais profundamente sobre a questão dos movimentos privilegiados e aí a gente vai continuando. Então, até mais! tchau! 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 Tchau!